Olá, como está? Hoje eu quero mostrar para você como eu preparo a mandioca para o cozimento desde a casca até ela pronta na panela Um grande abraço Vamos lá mostrar como eu faço Aqui eu dou um corte nela toda como se fosse um parafuso Não são todas que dão certo Algumas tem a casca mais firme e não dá certo Dependendo da mandioca ela sai inteirinha Você consegue, como diz, desparafusar essa casca aqui inteirinha Agora eu coloco na água Tira Esse miolinho Eu gosto de cozinhar ela em pedaços menores Essas cascas eu reaproveito Eu as coloco nos vasos de plantas Para servir como adubos Eu vou colocar as mandiocas Uma colherzinha de sobremesa De sal E vou cobrir Com água Aqui eu tampo E vou deixar ferver Daqui uns 15 ou 20 minutos eu volto Para ver Se já está no ponto Já se passaram 40 minutos Já está bem cozida É uma mandioca bem enxutinha Está macia Vou desligar o fogo Vou deixar ela esfriar aí dentro mesmo Na própria água Eu poderia ter usado O fogo alto Para cozinhar Eu falei que Porventura daria 15 minutos Mas Eu usei o fogo baixo Que eu fiquei com medo Da água secar E este fogão antigo O fogo alto dele É muito forte E o baixo É bem baixinho Agora quem vai experimentar A mandioca É minha mãezinha querida Também chamada de Vovó Lenita Pelos netos E aí Como está? Está muito gostosa Chutinha Temperadinha Está uma delícia Das é muito gostosa É uma delícia É uma delícia É uma delícia Vovó Lenita É uma delícia É uma delícia É uma delícia A CIDADE NO BRASIL